A Secretaria de Saúde aqui do estado do Paraná fez a prestação de contas do último quadrimestre de 2023. Foi hoje de manhã na Assembleia Legislativa. A Secretaria também reforçou o repasse de pouco mais de 90 milhões de reais para o combate à dengue no Paraná. O diretor-geral da Secretaria de Saúde apresentou os números da pasta referentes ao ano passado. O principal tema foi com relação ao combate à dengue.